E como eu mencionei para vocês, o tronco principal da raiz maxilar irá atravessar o forame orbital inferior, penetrar o canal infra-orbital no açoário da órbita, até terminar como nervo infra-orbital. Nesse percurso de distribuição ao longo do canal infra-orbital, origina-se outros dois importantes nervos que correspondem ao alveolar superior médio e ao alveolar superior anterior. O nervo alveolar superior médio vai percorrer a parede lateral do seio maxilar, contribuir também para a configuração do plexo dental superior e será responsável pela inervação dos pré-molares superiores e contemplando também a raiz meso-vestibular do primeiro molar. Entretanto, é muito importante de ressalentarmos que nem sempre o nervo alveolar superior médio se faz presente. Então, ele pode ser uma variação anatômica e nem sempre ele vai estar presente quando ele não se faz presente. Outros ramos, especialmente do superior posterior junto com o superior anterior, vão configurar esse plexo para poder compreender toda essa nossa arcada superior. E reparem que ele irá se destacar do tronco do infra-orbital logo antes da sua emergência via forame infra-orbital. Então, o alveolar superior anterior também irá contribuir com ramos para configurar este plexo dental superior e será responsável pela inervação dos nossos caninos e incisivos superiores, conforme observado também nesta área verde demarcada aí, representando o território tanto do superior médio quanto do superior anterior. E por fim, nós temos então o nervo infra-orbital, que por sua vez irá emergir na face através deste forame homônimo, do forame infra-orbital, terminando, originando seus ramos terminais, correspondendo ao ramo palpebral inferior, ao ramo nasal lateral e ao ramo labial superior. Reparem a seta indicando justamente a emergência do nervo infra-orbital, daí ele se distribui, na verdade ele se ramifica, originando o palpebral inferior, nasal lateral e labial superior. E assim, em conjunto, este nervo infra-orbital sendo muito importante para a inervação sensitiva do nosso lábio superior, da mucosa, da gengiva vestibular, dos nossos dentes anteriores e também dos nossos pré-molares. E aí, para concluir essa exposição, irei demonstrar para vocês, no cadáver fresco, exatamente a emergência deste importante nervo, que é o nervo infra-orbitário. Eu irei já para um plano profundo, e neste plano profundo, por essa perspectiva aqui, identifico o forame infra-orbital e podemos observar com muita clareza, reparem que lindo, a emergência deste nervo infra-orbital. Gente, olha só. Então, como eu havia mencionado para vocês, o forame infra-orbital distando em torno de um centímetro e meio, dois centímetros aqui da nossa margem infra-orbital. Após descrever todo o trajeto ao longo do canal infra-orbitário, localizado no açoário da nossa órbita, este nervo, então, vai emergir aqui, nessa situação, e distribuir os seus ramos terminais, e a gente consegue observar o padrão de ramificação destes ramos. Reparem aqui, olha só. A ramificação do nervo infra-orbitário, compreendendo, então, as regiões da pálpebra inferior, da região nasal lateral e da região labial superior. Assim, então, a gente conclui esta exposição e esse amplo entendimento dos principais nervos originários, então, da raiz maxilar, que se destinará, então, à enervação da nossa maxila. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Tchau.